Meu Amor Você foi o amor maior da minha vida Não sei por que você agora só me fala em despedida Não dá mais, eu tentei, fiz de tudo e cheguei à conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora, vou agora, vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Você foi o amor maior da minha vida Não sei por que você agora só me fala em despedida Não dá mais, eu tentei, fiz de tudo e cheguei à conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora, vou agora, vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão